E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Honan! E bem, galera, ultimamente tivemos ótimas novidades para o Minecraft. Finalmente, após um longo período, as versões betas, previews, snapshots começaram a chegar no game. Quem não está lembrado do mês de dezembro, que foi um período de bastante escassez, até que finalmente, em fevereiro, a Mojang Minecraft está lançando versões a rodo aí. Realmente me surpreendeu bastante. Dentre elas, nas últimas semanas tivemos aí o novo sistema de Arqueologia, o novo bioma de Cerejeira, o Sniffer também chegando, só restava para a versão Bedrock Edition, que acabou não recebendo todas as novidades até agora, como o novo template de armadura, e também o novo bioma de Cerejeira. Porém, o que eu quero comentar nesse vídeo de hoje é de um aviso que a Mojang deixou em um dos últimos artigos do Minecraft, falando sobre novidades do jogo em questão, foi o bioma de Cerejeira. Esse artigo em questão é um pouquinho misterioso, e meio que pegou todo mundo surpresa, pois lá eles avisam que após o bioma de Cerejeiras, marca a revelação final na lista deles de recursos do Minecraft 1.20. Então, pelo que não entender nesse artigo que eles postaram, nesse aviso, é como se a partir de agora o Minecraft não fosse mais lançar nenhuma novidade a mais, vamos dizer assim. Mas calma aí, vamos entender o que eles quiseram dizer. Não é que ele não vá trabalhar mais com o sistema de Arqueologia, não vá trazer os novos templates para a versão Bedrock Edition, não é que eles não vão trazer também melhorias no sistema de Arqueologia, do Sniffer, não é isso. O que eles quiseram dizer aqui, pelo que eu entendi, é que eles não pretendem trazer mais nenhuma novidade fora isso. Então, o que já tem, o que já trouxeram na versão Beta, Preview, Snapshot, eles vão manter e aprimorar conforme o nosso feedback, e conforme também eles sentirem a necessidade de alterar ou então aprimorar algum recurso dentro do jogo. Mas aparentemente, se você esperava que fosse lançado algum novo mob, ou então algum novo bloco, algum novo bioma, eu acho bem difícil, pessoal. Até porque essa questão da Arqueologia, eu acho que ainda dá para ser muito melhorada, então semana após semana eles podem trazer algum recurso ou outro a mais. Lembrando que um dos planos dele era trazer mais sítios de escavação, então a princípio chegou apenas para o Templo do Deserto e também para o Poço do Deserto, no entanto, poderia chegar também para o Templo da Selva, enfim, para diversas outras estruturas e não apenas no deserto. Então, com certeza, esse será um dos pontos em que eles irão trabalhar bastante nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos meses. Tem também a questão da textura dos potes, muita gente reclamou, eu acho que eles ainda vão alterar. Posso ser que eles tragam mais variações, mais variantes dos pedaços de cerâmica, e vai dar para a gente personalizar o pote. O próprio bioma de cerejeira, eu acho que ainda dá para ser muito melhorado, por mais que ele seja um espetáculo de lindo, mas assim, galera, já que é trazido um novo bioma, eu acho que poderia ter alguma coisa exclusiva, alguma coisa mais específica dele. Que sabe algum novo mob exclusivo que faça parte somente desse bioma, que tenha ligação com esse bioma, ou então algum tipo novo de árvore, algo que realmente complemente mais esse bioma. Uma ideia que poderia ser muito bacana também seriam algumas variações do bloco de terra. Aqui poderia ter algum bloco rosa, que não sei, talvez sofresse algum tipo de mutação, vamos dizer assim, seria apenas para tornar o bioma mais bonito, e fizesse com que a gente quisesse explorar mais ainda ele. Enfim, essas foram apenas algumas ideias de melhorias para essa atualização, já que aparentemente não irão chegar mais novidades extras, fora essas que já chegaram ao jogo. Mas realmente, bem curioso, galera, eu queria muito que eles trouxessem mais novidades, estamos aí em fevereiro, daqui para junho, quando o julho, que normalmente é o período em que as atualizações são lançadas oficialmente, eu sei que daqui para lá tem muita correção de bug, tem muito aprimoramento, tem muita questão de revisão ainda, de interação, enfim, mas eu acho que está muito cedo ainda para parar a questão de trazer mais conteúdo para o jogo. E não é que essa atualização tenha sido pequena, já tivemos menores no Minecraft. Eu estava aqui refletindo, pessoal, e finalmente, após um bom período, essa apetite conseguiu nos surpreender um pouco. Tem um período, cara, que passamos acho que uns dois meses sem snapshot nenhuma, sem nenhuma beta, foi realmente bem frustrante, mas finalmente chegaram algumas boas novidades para o game. E eu estava aqui lembrando, tivemos uma primeira leva, que foi o camelo, o bloco de bambu, a nova estante de livros, a jangada, e aí passamos, de fato, por um período bem longo, sem nenhuma novidade extra, de fato, para o jogo. E no começo do ano, tivemos as armaduras personalizáveis, chegando para a versão Java, que até hoje não chegou para a Bedrock, mas com certeza vai chegar, e realmente foi uma grande surpresa. E agora, na terceira leva, foi anunciado o sistema de arqueologia, juntamente com o Sniffer e o novo bioma de Ciri Gira. Então, no final das contas, até que a atualização não foi tão ruim assim, como muita gente estava esperando que fosse, pelo contrário, até que surpreendeu. Porém, eu queria que seguisse um pouquinho o padrão da Caves and Cliffes, Village and Pillages, Nether Update, que fosse um pouquinho maior, e trouxesse apenas mais algum detalhe, da decoração, para essa atualização em específico. Já que ela está sendo mais desse lado de criativo, expressão individual, eu gostaria de ver mais novidades chegando ao jogo. E um fato importante, galera, é que acabou a lista oficial do Minecraft, tudo bem, mas eles podem lançar por fora, então, se tiver algum recurso que eles não tinham pensado inicialmente, possa ser que eles modulem e lancem até o final da atualização. Não era o previsto, mas pode acontecer também. Apenas relembrando vocês que isso pode acontecer. Mas bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia de hoje. Imagino que vocês não tenham curtido muito, é natural, mas comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês pensaram. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!